Você durou pra polícia, hein? É, pô. Durou pra polícia a situação. Vem atrás de mim, me deu um pitch cabuloso. Caputei, tá ligado? Quebrei o braço. Nossa. Nossa, isso aí ele se desconcerta aqui, dona. Complicado, né? Que isso? Que isso? Tá sem comer, cara? Nossa, Bela, que isso. Falei que eu era louca. Você é maluca. Já untei ele, filho. Que isso? Você não bate bem, não, pô. Falei que eu era louca. Você deu a corda. Que isso? Desse jeito aí eu vou dar toda a corda do mundo que você quiser. Você vai mesmo? Vou, claro. Vou tomar aí maluca, mas... O peito até bate. Tá louco, velho. Eita, quero só ver. Amanhã você vai me mandar uma mensagem assim. Tô namorando de novo. Não, tá doido. Minha superação vai ser você sempre. Duvido. Não, tô falando. Eu não sou desses, não, Bela. Tá ficando louca. Tô nem te entendendo pra falar a verdade. Esse cara aqui é o último romântico da Terra. A gente... Deve ser. É o último romântico da Terra. Eu só namoro se todo mundo estiver namorando e, tipo assim, não tiver mais outra opção a não ser namorar, entendeu? Deus que me defenda. Entendi. Babaado. E você, você também terminou esse namoro seu e tem pouco tempo, hein? Que você tava todo na sua lá. Fiquei te cantando naquele dia lá, vendo que você cateava o que eu tava tentando de jogar de ideia. Você ficou meio... Namorando. É, eu tava sendo fiel a ficante. Aí, ó. Tá vendo? Deixa eu resumir a história. Terminou de trouxa, né? Desculpa.